Então, meus queridos, eu sei que está calor, não apetece estar na cozinha, não apetece estar a fazer coisas muito elaboradas. Portanto, hoje vamos fazer uma receita muito, muito simples, que é um atum à brás, uma receita que eu adoro, e ainda por cima é super económica. Portanto, bora lá pessoal, bora cozinhar! Ora bem, isto não tem aqui muita ciência, eu vou começar por escorrer o nosso atum. Isto vai mesmo com um atumzinho em lata, portanto, não há aqui, não há grande ciência em isto. E é claro, eu uso sempre, ou sempre que possível, azeite, aliás, atum em azeite, mas também funciona se for atum ou natural, porque não usem aquele atum com óleo, os óleos não são muito bons. Não são os óleos do atum que não são muito bons, são os óleos vegetais é que não são muito bons. Agora, pegamos numa taça e vamos desfiar o nosso atum para a taça. E então, atumzinho está preparado. Agora é assim, tem a lista de ingredientes aqui em baixo na descrição do vídeo, e já sabem, a receita por escrito está no site. E é claro, se tiverem necessidade, podem ajustar as quantidades, as quantidades de pessoas que vocês quiserem alimentar. Agora, vamos pegar aqui em duas cebolinhas. Vou cortar as cebolinhas em meias luas, muito, muito finas. Ui, são bravas. Caraças, já estou a chorar, isto é o que vocês me fazem, meus amigos. Isto é o que vocês me fazem, vocês põem-me a chorar. E eu sei o que vocês vão pensar e tal. Ah, tanta cebola, não sei o que mais. Eu gosto muito de cebola, portanto, se vocês não quiserem pôr tanta cebola, não ponho. Ou se quiserem pôr mais atum, ponho mais atum. É igual, eu vou pôr esta cebolinha toda, porque eu gosto muito, muito de cebola. E para aquelas pessoas que me perguntam onde é que podem comprar este utensílio, já sabem, portanto, eu tenho aqui em baixo no YouTube. Isto não dá para pôr no Instagram, portanto, mas no YouTube, vocês têm sempre, portanto, por baixo dos vídeos, à medida que eu me vou lembrando, ainda vou colocando, então, os links dos utensílios que eu utilizo. Este, este, por acaso, não me tenho lembrado, mas eu vou meter o link para este raspador. Dá-me muito jeito, isto é um raspador de massa, mas dá-me muito jeito para apanhar os ingredientes, portanto, à medida que estamos a fazer a mise en place. E, desta maneira, portanto, em vez de fazer isto com a faca, e damos cabo do fio da faca, portanto, fazemos com o raspador de massa, porque é... Enfim, poupamos a nossa faca. Alho. Alho não pode faltar. Vou picar aqui um raminho de coentros, e vocês dizem, ah, e tal, mas o bacalhau a Brás e as coisas, as receitas a Brás fazem-se com salsa. É verdade, é verdade, fazem-se com salsa. Mas eu gosto muito de coentros, portanto, vou fazer com coentros. Vocês fazem o que quiser. E o que é que eu vou fazer? Vou tentar separar aqui os pezinhos dos coentros, ok? E vou tentar picar só os pés dos coentros. E vocês já vão perceber porque é que eu vou fazer isto. Folhinhas para este lado, e pés para aqui. E porquê que eu faço isto? Supostamente, portanto, o sabor dos coentros e da salsa é igual, é a mesma coisa, não é? O sabor está todo nos pés. Quer dizer, não está todo, mas a maior parte do sabor está concentrado nos pezinhos dos coentros e da salsa. Portanto, eu geralmente faço, pico os pés dos coentros e da salsa e depois uso para o refogado. E deixo as folhinhas para o fim, para a finalização. E posso-vos dizer que até hoje isto tem funcionado muito bem. Agora, vamos tratar dos nossos ovinhos. E eu vou usar aqui uns, sei lá, uns 4 ovos, mais ou menos, mais coisa menos coisa. Vocês já sabem que é assim, apesar de eu pôr aqui a lista de ingredientes na descrição do vídeo, a verdade é que eu raramente me guio por listas de ingredientes, não é? Portanto, ou quantidades de ingredientes. Eu faço estas coisas todas a filho. É mais engraçado, cozinhar desta maneira, não é? Pelo menos para mim, é mais engraçado. No entanto, tenho a desvantagem de que, sempre que eu faço a mesma receita, ela nunca sai igual. Porque a receita depende muito do meu estado de espírito. Mas eu acho mais engraçado assim. Ok, 4 ovinhos. Eu diria, para aquela quantidade de cebola, eu diria que é o ideal. Vou já temperá-los. E há quem diga que não se deve temperar os ovos nesta fase. Uma dessas pessoas é o João. Já estive aqui, o João disse-me que não faças isso e tal. Os ovos ficam não sei o quê, ficam não sei o que mais. Desculpa lá, amigo, mas... Ah, eu nunca notei nada. Portanto, faz como tu quiseres. Eu vou continuar a fazer assim. Mas quem sou eu para discutir com o chefe, não é? Não, agora a sério. Não faço ideia, nunca notei a grande diferença. O João já me disse isto, que não se deve pôr sal. Deve-se bater os ovos sem sal e adicionar o sal depois numa fase mais à frente. Eu, sinceramente, não acho que faça a grande diferença. Mas se quiserem seguir o conselho do João, portanto, é só não pôr em sal agora. Ok, está feito. Agora, só mais uma coisinha. Aqui, um último passo. Até vou pôr aqui, noutra taça. Vou separar uma gema de ovo. Na verdade, preciso de mais uma taça. E vocês dizem-me assim. Ai, tal, Miguel, mas uma gema de ovo para quê? E já vão ver. Portanto, meus queridos, eu diria que a nossa mise en place está feita. E agora, isto na verdade não tem nada a saber. É super fácil. Portanto, vamos lá. Uma frigideira. Vamos aquecer aqui um pouquinho de azeite. Agora juntamos então a nossa cebolinha. E cuidado, o lume deve estar baixo. Nós não queremos dourar a cebola, ok? Nós queremos cozinhar ligeiramente, queremos que a cebola comece a ficar translúcida, mas não a queremos tostar, ok? Isto é muito importante. Isto não é porque nós estamos a fazer aqui uma receita rápida e simples e tal, com atum de lata, que vamos fazer as coisas às três pancadas, não é? Tudo bem que pode ser rápido, mas pelo menos fazemos como deve ser. Eu vou temperar a nossa cebolinha com um bocadinho de sal. Tenham cuidado porque os ovos já têm sal também. Se quiserem, podem pôr um bocadinho de pimenta também. Eu não vou pôr, porque isto é mais para os miúdos e tal e eles já... Eu às vezes sento te enganá-los, mas eles já conhecem o sabor da pimenta. Não é que pique, não é? A pimenta não pica, mas eles não são muito fãs. E tenham paciência. Eu sei que isto é uma receita rápida, mas a cebola demora um bocadinho a cozinhar, ok? Portanto, é rápido, mas também não é hiper, mega rápido. Agora que estou a pensar nisto, eu acho que a minha filha é capaz de não gostar, porque isto está com muita cebola e baixo que ela não gosta de cebola. Vamos juntar os peizinhos de coentros. No vosso caso, pode ser salsa. Agora, o nosso alho. E já sabem o que é que eu costumo dizer, não é? Alho queimado, ninguém merece. Tenham cuidado com o alho, não deixem queimar. Isto agora já tem aqui um bocadinho líquido também da cebola, portanto, também dificilmente já vai queimar. Ui, o cheirinho está aqui. Ui, vocês não estão bem a ver? Era sério. Ai, tão bom. Vamos deixar que estes sabores se conheçam aqui um bocadinho. E agora vamos juntar então o nosso atum. E o atum vai logo secar tudo isto, portanto, vai absorver toda a gordura e toda a água que possa estar aqui na frigideira. Eu não vou temperar agora porque já o fiz na cebola e também já o fiz nos ovos. Portanto, não há necessidade de temperar o atum. Mas se vocês não tiverem posto sal, se não tiverem temperado a cebola, se calhar não era mal pensado pôr um bocadinho de sal aqui nesta face. Não ponham muito, ok? Agora, contrariamente àquilo que eu normalmente faço e defendo e por aí fora, pronto. Isto é uma receita, não é? É suposto ser uma receita rápida e eu não vou estar aqui a fritar batatas, não é? É claro que se vocês quiserem fritar batatas e cortarem aqui as batatas fininhas e tal, não sei o que mais, eu acho que é a melhor maneira de fazermos isto, não é? No entanto, isto vai deixar de ser uma receita rápida e prática, não é? Portanto, meus queridos, perdoem-me o facto de estar a usar ingredientes que eu normalmente não uso, mas às vezes é um bocadinho difícil fazer coisas rápidas, não é? Como muitos de vocês me têm pedido, coisas rápidas e práticas sem recorrer a estas coisas, não é? Agora, muito cuidado, vamos pôr o lume muito baixo. Se calhar até vou tirar a frigideira aqui um bocadinho do lume. Porquê? Porque vamos juntar os ovos, ok? E nós não queremos que os ovos comecem a cozinhar já. Nós queremos que isto fique cremoso. Portanto, eu se calhar até vou desligar. É isso mesmo, é melhor, vou deixar de desligar. Vou juntar os ovos com a frigideira desligada. Vou envolver. Se a frigideira estiver muito quente, isto geralmente acontece muito com o bacalhau a brás. Se a frigideira estiver muito quente, os ovos começam logo a cozinhar, começam logo a solidificar e vocês, ao invés de terem um bacalhau a brás cremoso, têm um bacalhau a brás com pedaços de ovo, que não é a ideia. E pronto, meus queridos, para todos aqueles que me têm pedido receitas rápidas e práticas, aqui está um atum a brás. Portanto, uma receita muito fácil de fazer. Já sabem, têm aqui muitas outras receitas no canal. Portanto, nem todas elas práticas, não é? Muitas elas são um bocadinho mais elaboradas. Mas, se quiserem que eu faça mais receitas deste ano, assim, receitas mais simples e muito de fora, dê-me um pouquinho mais disponível. Portanto, meu nome é Miguel Teles, eu sou um Tuga na Cozinha e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau pessoal, fiquem bem.